Olha só essa história envolvendo Isabelle e Matheus Alegretti, lembram do casal? Lembram deles? Pois bem, fizeram sucesso, né? Lá na Fazenda e tal, aliás lá no BBB, né? Lá na reta final decidiram se pegar e estão juntos até hoje, tá? Estão juntos até hoje, deu liga, deu liga os dois aí, tá? Qual que é a novidade da vez, ô Dieguinho? Eu conto pra vocês, não esquece meu like não, tá? Acontece que o Matheus, ele tá dividindo opiniões em um momento com a Isabelle, tá? O pessoal tá falando, nunca gostou de trabalhar, agora vamos entender melhor essa história, tá? Um momento que tá chamando a atenção, um dos vídeos dos ex-BBBs Matheus e Isabelle, viralizou nesse final de semana. É que o gaúcho está passando um tempo na terra natal da namorada e registrando muitos momentos ao lado dela. Até aí, tá tudo certo. No entanto, alguns internautas não estão tendo uma boa interpretação da exposição do relacionamento. No perfil Segue a Cami, que fala sobre celebridades no Instagram, os seguidores reagiram, gente, da seguinte forma. Esse moço, sem trabalho e um grande marqueteiro, comentou uma. É porque estão percebendo que ele não tá trabalhando, quem trabalha é sempre ela. É ela que tá nos palcos, é ela que tá aparecendo, é ela que tá brilhando. Aí, ela diz assim, sim, não sei como tem gente... Sim, não sei como tem gente que não percebe o que o Matheus vive escorado nos outros. No BBB, era no Davi. Na vida, foi a mãe e a avó. E agora, só aparece por causa dessa moça. Olha aí, tá aí a postagem da notícia da Revista Contigo, tá? Revista Contigo que deu essa informação aí. Aí, o que que acontece? Teve mais comentários maldosos, pesados a respeito dessa história. Olha esse outro aqui. E depois de adulto, se escorou. Nunca gostou de trabalhar. Continua não fazendo nada e tá escorado na Isabelle. Vamos ver quanto tempo a Cunhã aguenta. Diz uma terceira. Em contrapartida, alguns saíram em defesa dele. Ele não escorou na mãe e avó? Ele foi criado pela mãe e pela avó? Deixa de ser amargurada e mal amada? Detonou uma fã. Aí, outra comentou. Acredito que esse tratamento dele com mulher deve ser justamente por ter sido criado por mulheres. Pelo que vi, o pai dele abandonou a mãe. E o povo esquece que ele foi vice-campeão do BBB e saiu com mais de 300 mil reais em prêmios. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra mim é muito claro, tá? Eu acho, beleza, um comentário maldoso, pesado ali em relação ao Matheus e tal. Mas pra mim é muito claro. Não é que o Matheus vive escorado. Eu acho que... Eu vou dar uma opinião muito baseada no que eu acho que aconteceu, tá? O Matheus é um cara que, por ter sido criado pela mãe e pela avó, né? Majoritariamente. Eu não sei se ele é filho único. Alguém sabe dizer se ele é filho único? Porque se for filho único a minha tese fica ainda mais forte, tá? Quando você é criado majoritariamente por pessoas que querem o seu melhor, porque sabem que você não tem, por exemplo, a presença do pai ou coisa parecida. Você recebe uma hiper atenção. Desde cedo, né? E aí existe uma palavra que define muito bem... Não, ele tem irmão mais novo, tá certo? E a ponira. Obrigado, amore. E a ponira, obrigado. É... Você é mimado. Eu acho que o que o povo não percebe do Matheus é que ele é mimado. Mas não é mimado, assim, no sentido ruim, tá, galera? É mimado no sentido mimado. Ele é mimado, na minha opinião, tá? É... E o mimado como age? Age como um mimado. É... Sempre... Né? Ali na casa do... Do... Do cantinho. Sempre ali naquela situação de... 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 Tá próximo de quem ele gosta, né? Sem querer muito um compromisso em... Em resolver questões. Eu acho que ele é mimado. Só isso. O que vocês acham? Vocês concordam ou discordam? Fiquem à vontade pra discordar e para concordar, ok? Quero... Porque eu quero saber a opinião de vocês aí. A opinião de vocês é o que interessa aí pro nosso... Bora comentar acontecer, tá? Conta pra mim aí que eu quero saber. Opinião de vocês, tá? É isso. Tô só desligar esse negócio aqui. Pra ver se... Boa. É isso aí. Certo? Eu acho que ele é mimado. É... É só isso. E o povo tá levando pra outros caminhos aí, tá? Acho que ele é só um menino mimado. E tá tudo certo ele ser um menino mimado. Na minha opinião. Sabe? É o jeitinho Mateus de ser. Jeitinho Mateus de ser. Certo? Muito bem. Ele é um bom rapaz. Disse a Carla Cristina. Meu Deus. Esse povo fala que... Que fala dele e alegrete. Pagam as contas dele. Diz a Monserrat. Pois é. Mimado igual eu mimo o meu filho de 37 anos. Que mora comigo até hoje. Disse a Valdete Marque. Ô Valdete. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É mais ou menos isso. Entendeu? É o mimado... Mimado que... Que sempre foi mimado. Entende? Ele é mimado e grudento. Disse o JR. É isso. É só vocês lembrarem. Como ele ficou mal. Quando a Denis Vianney terminou com ele lá no BBB. Ele ficou mal pra caramba, né? Não pode ter relação com isso. Fé? Quero saber a sua opinião aí. Comenta. E maceta. Maceta. Maceta o likezão. Levanta a bolzinha. Com a palma da mão. Não esquece o like não.